Em uma semana, quatro pessoas foram presas no aeroporto internacional Eduardo Gomes, tentando levar drogas para outros estados do país. Juscelio Paiva tem os detalhes. Priscila, apesar de todo o aparato tecnológico usado pela Polícia Federal aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes, ainda são muitas as tentativas de pessoas que tentam transportar drogas para outros estados do país. Nessa madrugada, um homem de 22 anos foi preso quando tentava levar dois quilos de drogas para Florianópolis, em Santa Catarina, e foi apreendida durante o procedimento de revista. E nessa semana, a PF já havia apreendido mais oito quilos de drogas aqui no aeroporto internacional de Manaus. Na ocasião, duas mulheres foram presas e um homem também foi preso quando tentava embarcar com quatro quilos de maconha também dentro de uma mala. Já as mulheres, segundo a PF, estavam com dois quilos de drogas cada. Todos os suspeitos foram levados para a sede da PF para prestarem depoimento sobre o caso. E também, durante essa madrugada, os policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam 11 tabletes de maconha do tipiscanque, desta vez em uma embarcação que estava atracada lá no porto de Manaus, no centro da capital. Um homem foi preso e ele foi identificado como sendo o Alesson da Paixão Carvalho. E essa droga, segundo a polícia, saiu do município de Tefé, no interior do Amazonas, para ser comercializada na capital. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. E agora vamos falar de esporte. O time feminino de Iranduba voltou aos treinos. A primeira competição das meninas é o Brasileiro em abril. O Hulk da Amazônia também anunciou que Manaus pode sediar a Libertadores deste ano. As meninas de Iranduba voltaram ao campo esta semana. Apesar da experiência, admitem, depois de uma folga boa, o corpo sente. Principalmente agora, né, que a gente teve um pouquinho mais de férias, pelo campeonato começar um pouquinho mais tarde. Mas não é a mesma coisa de você estar treinando em uma alta intensidade, né. Mas assim, uma semaninha já, a gente já costuma. E olha que nessa sexta foi só um treino físico, mas a adaptação nunca foi problema para essas meninas. O foco agora é voltar ao ritmo e entrosar com as novatas. É de extrema importância a gente pegar firme nos trabalhos que o professor vem passando para a gente e focar o máximo para poder fazer uma boa competição. Além dos novos reforços que o Hulk da Amazônia deve receber para a temporada de 2018, outra novidade é que o time pretende trazer a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino aqui para a cidade. E a chance de Manaus sediar a competição é grande, até porque aqui está o maior público do futebol feminino. A solicitação foi feita no início do ano e nessa quinta-feira, o time já recebeu da Confederação Sul-Americana de Futebol o caderno de encargos da Copa Libertadores. Uma série de requisitos que Manaus está apta a sediar, a receber a competição. E o Iranduba vai fazer a carta para a Confederação Sul-Americana que consegue cumprir o caderno de encargos. Enquanto nada é decidido, o Iranduba segue na ativa porque em abril tem o Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que no ano passado a equipe chegou até a semifinal. Temos a competição somente 25 de abril. Então até lá nós temos um tempo ainda para se trabalhar. Estamos iniciando uma primeira semana de pré-temporada e no decorrer desses praticamente dois meses aí esperamos estar com a equipe pronta. O Amazonas tem mais uma promessa na luta olímpica. Uma atleta está na lista dos melhores do país e tem treinado pensando em Olimpíada. Ela vem de uma família que acredita no esporte. Uma paradinha no sofá para ver o álbum da família e as fotos mais recentes. Laiane é filha da dona Ivalene. Ela e o marido lutam todos os dias para criar os quatro filhos. Mas a gente tenta criar da melhor forma possível. E graças a Deus eu estou criando os meus bens. Tenho orgulho deles. Até agora só me deram orgulho. Não me decepcionaram nenhuma vez. É uma zona toda orgulhosa. O dia vai valer a pena. Tudo isso que a gente está passando. O esforço que a gente faz vai valer a pena, com certeza. Já tem valido, viu? Enquanto gravávamos com a dona Ivalene, a Laiane só chorava. Meu choro só é de alegria e de felicidade. E ao mesmo tempo, para mim, isso é muito gratificante. Agradeço muito a Deus por ter me dado tanta força, porque não é fácil. Não é fácil. A gente vai já entender o porquê. Antes, a Juju quer mostrar as medalhas dela. Conquistou em duas modalidades. Foi buscar no quarto. Separou algumas das mais importantes. Essas medalhas são tanto de luta olímpica quanto de futsal. Sim. Vamos lá, então. Terminar a conversa. Juju também é atleta. Tem só dez anos. Incentivada pela irmã e o irmão, né, Juju? Mas gosta de futsal e luta olímpica. São muito legais. E sim, os dois da futuro. E vocês se emocionam sempre que falam, né? Ai, que linda. Me dá um abraço. Foi o abraço mais apertado do mundo que eu ganhei. Bom, mas vamos lá. Continuar contando medalha. Agora, as da Laiana. Bem, pra mim, todas são especiais, né? Mas as do brasileiro, eu acho que mais foram sofridas pra ganhar os dois anos. Agora, tá na hora, né? Partiu o treino. Rola uma despedida de quem só latiu desde que a gente chegou. E depois, são 40 minutos andando até o colégio da polícia militar. É onde elas estudam e treinam. A irmã ajuda a mais nova no futsal. Até quando eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Consegui fazer alguns gols. E muitas coisas aí, ganhei uma medalha no futsal. E eu acho muito legal o futsal. A dedicação delas é sempre aplaudida pelos colegas. Elas se dedicam muito a fazer o que elas gostam, né? E quando chegam em campeonatos, elas sempre dão show. Elas jogam muito. O esporte é carro-chefe, além da educação aqui. Nós fomos a segunda melhor escola do estado nos Jogos Escolares do ano passado. O bom desempenho nos Jogos Escolares e em outras competições fez a Laiane chamar a atenção do país. Ela disputa competições de luta olímpica e treina pesado. Tanta dedicação ao esporte colocou a Laiane na lista dos melhores do país. Ela vai receber um prêmio que é como se fosse o Oscar do esporte olímpico. Mas ela está encarando isso como uma coisa natural. Resultado de tanto trabalho. Se Deus quiser, vamos lá pegar esse prêmio. Para mim é muito gratificante. Prova que todo o meu sofrimento, meu esforço vale a pena. E isso eu fico muito feliz, muito grata. Agradeço muito a Deus por me dar forças todos os dias para lutar. Agradeço aos meus pais, aos meus professores por terem ensinado todas as técnicas. Que eu sei que se não fossem eles, eu não teria garantido esse prêmio. E aos meus amigos também de treino, né? Minha irmã, todos. Essa é o começo? Essa é o começo. Ela viaja agora em março. Dia 28, participa da cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico no Rio de Janeiro. Realmente é uma promessa não só da luta amazonense, mas é uma promessa da luta brasileira. A gente vai longe com essa atleta aí e quem sabe a gente vai chegar na Olimpíada de 2024. É exemplo de luta não só para a irmã e o professor. É orgulho não só para a mãe dela. É, Laiane, mudou o futuro com o esporte e pode ser um grande reforço na luta olímpica do país. O Jornal em Tempo deste sábado fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada.